O Vinho Verde Os vinhos de hoje não permitem os tradicionais momentos de felicitação conjunta em palcos engalanados e perante plateias atentas. Por isso, a Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes anunciou os grandes vencedores do concurso Os Melhores Verdes 2021 online através de uma emissão especial que teve produção da Revista de Vinhos. Este trabalho que temos vindo a fazer nas últimas semanas é de selecionar aqueles que são os melhores vinhos verdes, das várias castas, dos vários perfis de vinhos. E agora vamos saber quais foram esses vinhos premiados. Foram premiados por um painel muito diversos de especialistas e, portanto, representam um pouco das sensibilidades do que são os vários consumidores. E para nós é uma grande expectativa porque estes são os vinhos que vão ser a nossa bandeira para o ano 2021 em Portugal e nos mercados externos. E, portanto, muitos dos vinhos que vamos conhecer hoje são precisamente aqueles que vão ser dados a provar a jornalistas e importadores em vários pontos do mundo. A denominação Vinho Verde é das mais bem-sucedidas de Portugal no mundo. O contexto atual, no entanto, tem motivado um permanente jogo de cintura. 2021 era um ano que nós esperávamos que começasse melhor, mas que, de facto, começou difícil, com os confinamentos nos vários mercados europeus e também fora da Europa. E, portanto, um ano com imensas dificuldades decorrentes da pandemia. Mas temos agora a expectativa de que ele se possa abrir e já está isso a acontecer um pouco. Em boa verdade, o comércio mundial continua, um bocadinho mais fraco, mas continua. E, portanto, esperamos que rapidamente se possa ultrapassar esta pandemia para colocarmos os nossos vinhos lá fora, com mais, digamos, mais força. E, sobretudo, também para relançarmos as nossas ações de promoção. Produtores e Comissão de Viticultura, temos dezenas de ações pelo mundo fora que estão calendarizadas e preparadas. E queremos muito chegar lá fora e apresentar os grandes vinhos verdes que fizemos na última campanha. A concurso foram submetidas centenas de amostras. Os grandes vencedores resultaram de uma avaliação criteriosa. Tivemos várias fases de avaliação, uma pré-seleção e, depois, uma outra fase com um conjunto de jurados de diversas áreas, críticos de vinhos, provadores profissionais, que avaliaram as amostras e classificaram-nas, atribuindo prémios ouro aos vinhos mais pontuados, prata e honra. Também no concurso, o vinho mais medalhado, entre todos os vinhos a concurso, que leva ao prémio Grande Medalha de Ouro. Chega a ser surpreendente, mesmo para mim, que tenho, digamos, que tenho estado no concurso nos últimos anos, já vem uma série deles, e digo que este foi surpreendente pelo padrão geral de qualidade. Isto é, de todos os que eu estive presente, e têm sido quase todos nos últimos anos, pela primeira vez, e isto, digamos, acaba por ser histórico, porque pela primeira vez não apareceu um vinho açucarado e com gás, que, digamos, que era a apregoada tipicidade dos verdes, digamos, em termos de concurso. É evidente que houve pré-seleção em algumas séries, dada a quantidade, mas aqueles que chegaram à prova final não apareceu nenhum vinho com esse perfil, o que, de facto, é notável e é histórico, e se falasse disto há 5, 7 anos atrás era impensável. Mas o objetivo é o mesmo, premiar o que de melhor se faz na região e valorizar cada vez mais os vinhos verdes e vinhos com um novo perfil, um perfil mais intenso, mais estruturado, mais complexo, que trazem um complemento à gama e à família de vinhos verdes. Eu acho que a região pode estar, dar-se por feliz e satisfeita e contente, porque, de facto, o panorama tem tido uma evolução fantástica. Eu creio que até impensável há alguns anos atrás. E, de facto, digamos, a qualidade média tem-se vindo a afirmar nos vinhos todos. Destacamos apenas os vinhos que obtiveram as medalhas de ouro nas diferentes categorias. O Curvos Alvarinho 2020 venceu na categoria regional Minho e, do mesmo produtor, o Curvos Reserva Bruto 2016 foi o mais bem pontuado na categoria espumante de vinho verde. A quinta de Curvos está em esposende com parte dos vinhos sob forte influência atlântica. O Alvarinho, nós utilizamos na sua produção não só uvas daquela propriedade, mas também uvas que produzimos em Ponte Lima e em Barcelos, mas sempre na mesma linha de proximidade do mar. E, relativamente ao espumante, o arinto, que constitui 70% da base do espumante, é produzido nessa propriedade pelas características que acabei de preferir. É pela frescura, pela acidez, resultante da próxima idade do mar que lhe confere esse caráter às uvas e ao vinho. O Quinta de Linhares Prêmio 2020 venceu na categoria vinho verde branco e o Quinta de Linhares Azal 2020 conquistou a categoria vinho verde de casta. Estes prémios são sempre motivo de grande satisfação, pelo trabalho que toda a equipa desenvolve. Nós temos uma... o nosso grande foco é a qualidade e, portanto, julgo que esse vai ser... julgo que o mote dos vinhos verdes, quer a nível do mercado interno, quer a nível do mercado externo, e é isso que todos nós produtores temos que tentar, porque já passou a altura do vinho verde ser o parente pobre de Portugal. A Dega de Monção arrebatou duas medalhas de ouro. A primeira na categoria vinho verde rosado, atribuída ao Muralhas Rosé 2020. Todos os anos, especialmente, temos vários prémios, é o primeiro este ano, com a marca Muralhas. A nossa marca é uma marca, aquela Dega de Monção, uma marca líder na restauração de Portugal e desta vez com o Muralhas Rosé. Um vinho mais jovem, um vinho com seguimento de consumidores mais jovens e mais urbanos, e também um vinho que estamos a apostar muito nos mercados internacionais. É um orgulho. Receber este prémio é um orgulho para mim, porque eu represento os mais pequenos da região dos vinhos verdes, micro produtores da região dos vinhos verdes. Eu nunca me canso de alçar. A Dega de Monção tem cerca de 1.680 produtores ativos, tem que criar o gosto todos os anos, e são produtores muito pequenos, que trabalham juntos, não em tempo completo na vinha, mas que nós representamos com muito orgulho. A segunda medalha de ouro foi na categoria Aguardente de Vinho Verde, com a Alvarinha, Aguardente Vínica Velha. Para se fazer uma boa Aguardente, portanto, temos que ter um bom vinho. E uma das características fundamentais para se fazer um bom vinho, para depois poder ser destralto, para produzir Aguardente, é ela ter uma acidez bastante elevada. Portanto, é isso que acontece na caixa de Alvarim. O Alvarim, apesar de ser uma uva com uma gradação alcoólica bastante alta, consegue ter também, em simultâneo, uma acidez bastante alta. Portanto, a Aguardente nós fazemos a partir de um vinho Alvarinho, que escolhemos desde que tenha uma gradação alcoólica não muito elevada, e uma acidez alta. Na categoria Vinho Verde Tinto, o vencedor foi o Aguião Superior Vinhão 2020. Estou a completar 25 anos do início da produção da caixa da vinhão na minha quinta. Plantei essencialmente há 27 anos, e, portanto, há 25 comecei a colher os frutos, que desde a primeira hora vêm-se evidenciando de grande excelência. A colheita de 2020, se não foi a melhor que a minha propriedade já produziu, é provavelmente das melhores. Talvez 2018 poderá ter sido superior. Evidentemente, só daqui a uns meses largos é que iremos poder comparar as duas. O ouro na categoria Vinho Verde Loureiro coube ao Pequenos Rebentos Escolha Loureiro 2020. O Loureiro sempre foi uma casta que nos atraiu bastante, até pela sua proporção de rendimentos, dos aromáticos. Nós começamos a fazer Loureiro em 2016, efetivamente, e em vários tipos de vinho. Portanto, é uma casta para o Alvarinho. Ainda assim, acho que é uma casta bastante mais versátil e com uma capacidade de longevidade muito grande. No caso do Pequenos Rebentos Loureiro, é um vinho que vem de três vinhas, bem do centro da região dos vinhos verdes, uma parte de Ponto Lima, outra parte de Barcelos e outra de Braga. Solos bastante diferentes, pegas bastante diferentes, exposições também, todas elas diferentes, mas um ponto em comum, que são todas... A vinha mais nova tem cerca de 30 anos. Portanto, estamos a falar de vinhas plantadas na década de 80 e com produções muito baixas. Portanto, estamos a falar de rendimentos na ordem das 6, 7 toneladas por hectare. Portanto, tudo isso para nós influencia depois no resultado final. Durante a emissão especial dedicada aos melhores verdes, houve ainda tempo para se abordar em castas e enoturismo. No capítulo da gastronomia, o chefe Vítor Sobral aceitou o desafio de preparar três criações para harmonizar com vinhos verdes. Eu hoje, inclusive, preparei um tartar de atum, que é uma coisa que eu vendo bastante. Na pandemia, tenho tido o privilégio de ter uns atuns fantásticos, porque eles são compostados, então tenho conseguido atuns maravilhosos. O outro prato que eu vou fazer é um prato que eu costumo fazer com robalo, hoje vou fazer com corvina. e resolvi também, de alguma maneira, provocar que é um polvo dos Açores com os vinhos verdes mais minerais. É um polvo que é cozido com vinho tinto e nesse polvo cozido com vinho tinto eu preciso de um vinho verde já bastante evoluído com madeira para acompanhá-lo. E é perfeito. A corvina marinada já precisa de um vinho com mais fruta porque ela leva limão, leva azeite e eu aconselho um vinho mais frutado, um bocadinho menos cítrico e menos mineral. O atum já é ao contrário, já precisa de um vinho bastante cítrico, bastante mineral e com menos fruta. Terminamos com o grande vencedor da noite, a Quinta do Regueiro. O produtor de Melgaço conquistou um total de três prémios. O Reserva Alvarinho 2020 venceu na categoria Vinho Verde Alvarinho e o mesmo vinho da colheita de 2013 ganhou na categoria Colheita Igual ou Inferior a 2018, tendo obtido ainda a grande medalha de ouro. Ou seja, o Quinta do Regueiro Alvarinho Reserva 2013 foi o vinho mais bem pontuado de todo o concurso. A Quinta do Regueiro, ao longo dos seus 22 anos, ganhou uma série de prémios e o caminho é muita persistência, muita paixão e cada vez conhecer e dominar mais um território onde estamos inseridos e ter sempre o foco da qualidade, não da quantidade. E termos também, que eu penso que é importante, uma adega com cubas, e quem nos conhece sabe que é verdade, cubas pequenas, que nos permitem fazer vinhos por parcelas, conhecer claro a história de cada parcela e depois, ao lutearmos, acaba por ser um momento em que conseguimos fazer a diferença, porque vamos buscar vinhos de determinadas altitudes, de determinadas parcelas e penso que tudo junto é que dá o segredo de termos sempre um grande vinho. Os grandes protagonistas do concurso Os Melhores Verdes 2021, promovido pela Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes. A fechar as nossas habituais propostas.